Bom dia, eu sou Cássia Freire da Berlin VIP e eu estou aqui em Berlim, às margens de Wannsee, em frente a essa mansão linda aqui que é de Max Liebermann. Essa era a casa dele de veraneio, ele morava lá ao lado do portão de Brandenburgo, lá em Berlim. Ele foi um dos precursores, um dos expoentes do impressionismo aqui na Alemanha. Aqui nesse folheto a gente vê o Max Liebermann, ele era um judeu alemão. Aqui um dos quadros mais famosos dele, o Banco do Jardim. Aqui tem vários bancos aqui na casa dele, o jardim, e as pinturas dele impressionistas. Aqui na frente da casa tem um jardim lindo, que agora a gente está saindo do inverno, então não tem ainda muitas flores, mas ele pintava aqui. Essa entradinha aqui, na verdade, é a entrada, porque hoje em dia lá dentro é um museu, uma pequena galeria com algumas obras dele. Então, a gente entra por aqui, tem uma lojinha, compra o ticket e passa aqui pelo jardim. A vila, a vila é a mansão de Van Zee do Liebermann. Então, passando aqui, a gente entra lá na casa. E a casa fica às margens do lago Van Zee. Aqui também, quando não é época de Corona, tem um café bem legal. A gente senta aqui, fica admirando aqui a vista. Liebermann colaborou com a formação do grupo, a Secessão de Berlim. Era um grupo que rompia com as regras do classicismo, onde as pinturas tinham que ser perfeitas, e partia para esse impressionismo. E ele se tornou também o presidente da Academia Prussiana de Artes. Até 1932, depois os nazistas vieram ao poder e ele não podia mais, como um judeu, presidir nada. E ele não podia mais, como um judeu, presidir nada. E ele não podia mais, como um judeu, presidir nada.